É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado E se iluminar para o cume do sagrado É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado E se iluminar para o cume do sagrado Viver é o bastante errar e dizer o que pensar Prosa aberta e correta para o destino alcançar Nessa estrada obscura há algo que parece não ter cura É fácil de remediar 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 É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado É só você olhar, olhar para o espelho aberto do passado É fácil de remediar É fácil de remediar É fácil de remediar É fácil de remediar É fácil de remediar